É isso aí, amiguinho, você está vendo o Fernando Ribeiro ao vivo aqui no Show Livre e no Terra. Ó, pra fazer o Show Livre a gente precisa de energia e quem dá até 10 vezes mais energia é a RaioVac. Curta a RaioVac Brasil no Facebook e fique ligado nas novidades. Salve o seu Fernando Ribeiro, como o senhor está? Salve, na paz aqui, melhor agora no Show Livre. Que legal, hein, rapaz? E bandassa, hein, meu? Onde você arranjou esses caras aí? Bandassa, você vê? Alguns presentes que a vida dá, né? Quer apresentar pra rapaziada aí? Aqui na guitarra, meu brother Gustavo Manzan. Samurai. Samurai. Na percursão, Luiz Fernando. Na batera, Renato Lelis, monstro. Pedro Dona no baixo. E meu DJ, Rei Chapa. Nossa, legal isso, né? Quando você produziu Mina Firmeza, você já tinha essa banda? Já ou não? Não, quando eu produzi Mina Firmeza, na verdade a história é um pouquinho extensa, eu vou resumir. Eu já tive duas bandas de pop rock e aí eu sempre gostei muito de hip hop, sempre foi minha praia. Sempre gostei de cantar com os amigos, mas nada que eu achava que eu devia seguir profissionalmente. Foi quando eu fazia umas rimas com os amigos, eles escrevia Mina Firmeza e meus brothers falavam Porra, meu, que da hora o som, acho que você devia gravar, lançar na internet. Foi quando eu lancei a parada em uma semana. Bombou. Bombou 100 mil visualizações e tamo aí chegando num milhão aí. Caramba. Vamos que vamos. Quer dizer que você toca violão, né? Desde os 12 anos, é isso mesmo? Toca, toca. Você começou cedo aí, rapaz. Comecei cedo, né? Meu pai tocava violão. E aí com ele eu fui dando os primeiros passos aí. E você esperava uma repercussão tão grande de Mina Firmeza assim, não? Cara, não esperava. Foi uma parada totalmente... Do nada, assim. Do nada e continuou também. Sempre tive o apoio dos meus pais. Muito bacana. Que legal. Aliás, você tá com o seu primeiro álbum aqui, ó. Que legal, hein? E conta a história desse álbum, então, depois de Mina Firmeza, você teve que fazer mais músicas, né? Teve que trabalhar, né, cara? Tive que trabalhar pra caramba. E aí que a história começa, e aí que foi legal pra caramba, que eu conheci... Eu trabalhava no Choque DB Studio, que é o nosso estúdio ali na Pompeia, do Big. Um salve pro Big aí, que tá assistindo. Choque DB, tamo na área. Ele me apresentou o Duin, que é aquele neguinho louco do Black Power, que tá aí no backstage. E aí a gente começou a produzir, começamos a escrever, começamos a fazer instrumental. E a parada foi fluindo, fomos fazendo músicas, e a gente falou, meu, vamos fazer um CD, vamos juntar toda essa história que a gente tem pra contar pra galera. Foi um ano de trabalho, aconteceu muita coisa aí nessa caminhada. Aí eu conheci o Lelis, ele que gravou a bateria do CD inteiro. Que legal. E aí foi fluindo, ele foi apresentando o resto da galera, a gente foi se conhecendo, fomos ensaiando. E hoje estamos aqui, né? Mó satisfação, tá no show livre, da hora mesmo. Que legal. E você tem uma música que foi produzida em Miami, né? Pelo Corbin Corona. Exatamente. E como é que rolou esse contato aí? Como é que é essa? Então, pô, foi uma parada muito aleatória, assim. Eu fui em janeiro do ano passado com a minha família pra Miami, férias. E é uma história bacana também. Eu tava andando na praia, eu ia entrar numa balada, aí eu fui barrado na balada. Claro, né? Que você não pode entrar. Porque eu era menor, é. Aí a gente foi e falei, meu, vamos fazer uma tatuagem. Eu tava com um amigo meu que mora lá, aí eu falei pra ele, meu, eu não tenho um centavo no bolso, você vai pagar a minha tatuagem? Demorou, vai, a gente vai. A gente entrou na loja, o tatuador era brasileiro. Aí papo vai, papo vem me tatuando, o que você faz? Eu canto, mostrei uns vídeos pra ele. Ele falou, pô, moleque, você manda bem, seu inglês é bom. Conheço um produtor, o que você acha da gente se trombar aí, marcar um jantar? Aí eu conheci ele, voltei, fiquei morando um mês em Miami. Caramba. Aí eu acabei conhecendo, mano, vários estúdios, uma galera da hora lá. E rendeu aí umas musiquinhas que vai tá saindo em breve. Que legal, seus pais são bonzinhos, né? Deixa você sair por aí, menor, fazer tatuagem. Tá aí, tá aí atrás aí. Não, é mentira que ela é sua mãe, que não é verdade, né? Porque ela é muito jovem pra ser sua mãe. Mas é... Falam que ela é minha irmã, andam no shopping com ela de mão dada. Pô, bonita sua namorada. Fala, mano, é minha mãe. Ó, ó, assim o mão, hein? Rapaz, é legal com banda, né, meu? Muito da hora, né? Cara, bem legal, meu. Aí sim. Até a Mina Firmeza, ela ganhou uma outra roupagem. Deu um boom, né? Deu um boom. E parece que o mais feliz é o Batera, né, cara? Que ele se diverte tocando. Que legal. Ó, que bom, né? Olha só, a gente tá ao vivo, tem várias perguntas, vários salves, vários beijos. E a 1999, arroba Glibers, pergunta. O que você tá preparando para o ano de 2015? Bom, para o ano de 2015. Primeiramente, olá, da hora aí, obrigado pela participação. Então, a gente tá trabalhando, no final de março a gente vai lançar o CD, tá pintando vários shows, a gente pretende fazer muitos shows aí por todo o Brasil. Agora, dia 28, no sábado, a gente vai cantar em Tatuí, interior de São Paulo. Sábado, em São Paulo... Oh, desculpa. Sexta, dia 27, na Royal. Dia 28, em Tatuí. E é isso. Tô pintando vários shows, a gente tá trampando, ensaiando pra caramba. Correndo Atrás. Ou seja, resumindo, trabalhar bastante em 2015. Trabalhar bastante. É isso aí. Olha só, a Aninha, arroba Ana Luísa Barcel. Ah, e aí, Aninha? Ah, fala Ferribeiro. Qual sua música preferida do CD? Manda beijo, te amo. Ah, beijo, Aninha. Tamo junto. E a Aninha é do RJ. Logo menos a gente tá chegando aí no RJ também. Minha música preferida, eu acho que... Pô, eu gosto de todas, né? Mas eu acho que... Minha Firmeza eu gosto bastante de tocar, porque a galera canta junto, a galera chega junto. Mas essa é tranquilo. Eu gosto pra caramba, porque ela é pra cima. Da hora. É minha preferida também. Mas eu gostei do seu mano aí, do Stereo Groove. É, Stereo Groove aí, representando. Pra quem não conhece a Stereo Groove também, é só jogar no YouTube. Stereo Groove. O som dos caras é monstro. Meu mano, o F aí, tamo junto, parceiro. É, mandou bem, cara. Olha só. É... Amari.arrobaRiberoMyPride. Fê, já tem data específica para o lançamento do CD? Então, cadê o nosso produtor do In aí, a voz da sabedoria? Dia 29 de março. Dia 29 de março, é legal aí vocês já anotarem. Vai ter um show em São Paulo, já posso soltar que vai ser na Rua Augusta. Vai ser, eu acho que num domingo, não é isso? No D'Aleone. Então já vão anotando aí que, meu, esse show vai ser animal, vai ter aí participações de uns amigos meus e vai chegar o CD pesado. É isso aí, Brad Pitt cantando, é, vai ter um monte de gente, é, Lady Gaga vai participar. Brad Pitt eu não sei, mas eu liguei para a Rihanna, ela falou que ia chegar junto. Olha só. Pô, mas ó, tem gente bacana assistindo aqui, ó. A Thay Galega, a cantora, né, Thay Galega. Aí sim, Thay, um beijo. Ela tá aqui, ah, curtindo demais o show do Fernando Ribeiro no Show Livre, que banda animalesca, sem contar que o som do guri é massa demais. Valeu, satisfação mesmo. Olha só, o Kaique Gama da banda Fly. Ô, salve, Kaique. Aí, meu brother, foi Ribeiro no Show Livre, ao vivo, liga aí. Da hora, Kaique, tamo junto aí, sucesso, banda Fly. O Gil, arroba Giuliavi também. A Mariana, arroba Werling Mariana. O Felipe, arroba Felipe Mendes G. Fala aqui, salve pro mano Ribeiro, pro DJ Rei. Salve, mano. Ah, chapa, sonzeira, estéreo, groove na hora, nossa. A hora, e todo mundo que tá acompanhando aí, vamos postar a hashtag FR no Show Livre. É nóis. Nossa, e tem um monte de gente querendo saber da agenda, ó. Alice Silva, arroba Alicester, Alicester. Nossa. L'Alicester. Alicester. Esther? Por que Esther? Ah, não, não, não tem o espaço. É Alicester. Só tem o E só. A Mariana, arroba Werling Mariana. Ah, o AI, arroba Firmeza FR. Todos os fã-clubes aí, um beijo pra vocês. Olha só. Então, a Alice pergunta quando você vai pra BH. Verdade, BH. A Mariana quer saber quando você vai pra Porto Alegre. E o AI, arroba Firmeza FR, quando você vai viajar o país divulgando o CD e fazendo shows. Depende dos contratantes, né? Exatamente. Isso que eu ia falar agora. E vocês da cidade aí, façam um movimento aí. O meu e-mail, vocês já sabem, tá escrito lá, fernandorribeiroshows.com. Agitem aí os contratantes, que a gente quer cair pra estrada, não é, rapaziada? A gente quer fazer show aí, conhecer todos vocês, entregar o CD na mão. Então, por isso, a gente precisa da ajuda de vocês aí. E é isso aí. É isso aí. O Fernando Ribeiro precisa da sua ajuda. Você que está aí assistindo, contrate o produtor. Não, contrate o produtor para contratar o show do Fernando Ribeiro, é isso, né? Melhorou, né? Não. Pô, rapaz, obrigado por você ter vindo aí. Pô, obrigado a vocês, mano. Sempre foi um sonho, desde criança aí, desde moleque. Desde criança, até faz pouco tempo. É que eu cortei a barba aí. É nada, pô, desde moleque. Desde moleque. Faz uns dois anos. Nossa, pô. Então, uns dois anos atrás, quando eu tinha 12. Que legal. Então, pô, sempre que está aqui, eu sempre vi as minhas bandas aí, meus ídolos cantando aqui. Falei, meu, meu dia vai chegar e, caraca, estamos aqui, velho. E chegou, chegou por merecimento, Fernando. Com certeza. Isso é legal. Você é paulista, não? Estou paulista. Pô, que legal. Pô, prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecer a banda, grande banda, DJ. E vamos terminar com música com o Fernando Ribeiro ao vivo. Vamos fazer a saideira aqui? Nada como uma mina firmeza, curto certeza. Se vão sem compromisso, sem neurose, dita presa. Minha princesa, quero te roubar pra mim. Satisfeito com presente, sem receio de um pin. Pra você é grave de não. Acordando todo dia com a mesma sensação. Ação. alla própriagers da Maria.